Lógico que precisa, porra, vou usar Nossa, velho, eu tô com Tendo um baú aqui, ó Cinco pack Então segura isso aí Que eu vou chegar chegando Nossa, olha o barco, o barco tá afundando Como que tá afundando, cara? O barco tá afundando, não tô nem zoando O barco tá afundando Rapaziada, o barco tá afundando Rapaziada Não tá afundando pra vocês? Não Eu vou deslogar então Eu vou tirar uma pinça e ver como é que tá Eu mandei lá, olha isso O barco tá afundando sim Nossa Tá, eu vou